Nós estamos na casa da dona Ana Angunza. Dona Ana Angunza, mora aqui no Walale há quanto tempo? Há cinco anos. Cinco anos no Walale? Sim. E o esposo onde é que está? Saiu. Saiu? Sim. Tem quantos filhos? Seis. Quanto? Tem seis filhos, moram aqui no Walale. E como eu consigo lidar, não é? Cinco anos no Walale, sem água, sem energia. Tem energia em casa? Não, não tenho. Por quê? Não tenho possibilidade. Depois é casa de renda. Casa de renda, não há possibilidade. Quanto é que pagam mensalmente a renda? Três mil quanzas. Três mil quanzas? Sim. Mensalmente. Ok. Aqui no Walale. Seis filhos, são teus filhos? Não, tem dos vizinhos também. Ah, ok. Teus filhos onde é que estão? O dele está aqui. Esta menina está a pensar o quê? Está com febre. É a tua filha? Sim. Está com febre? Sim. Já fez a medicação? Como já estão fecadas? Já estão fazendo a medicação? Não, não. Por quê? Está com febre. Não. 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 Aqui é a vossa casa, não é? Podemos conhecer a vossa casa? Tá. Podemos conhecer? Não, nos mostra a tua casa, já. Quer ver, tem quantos meses? Estão com três semanas. Três semanas? Não, nos mostra a vossa casa. Não, nos mostra a vossa casa. Um momento, só um momento. É o que vocês tomam banho? Sim. Aqui é a casa de banho desta família, não é? Normalmente a porta é desse jeito, esta porta da casa de banho. Para abrir, tem que fazer isso. Está aberto. E olha. Entra. Tu entras. Fechas assim. Assim está ocupado. Está ocupado. Então faz aqui necessidades, não é? Na pia. Quando levam a roupa, a água aqui, aquela água suja da roupa não se deita fora. Guarda-se aquela água para usar na sanita depois da necessidade. É forma de economizar a água porque aqui no bairro não há água canalizada. É mais ou menos assim. Aqui é a cozinha, né? É a sala e a cozinha ao mesmo tempo. Sim. É a sala e a cozinha ao mesmo tempo. Aqui é o fogão dela. Sim. Podemos mostrar, não é? Está bom. Já. Aqui é o fogão onde ela cozinha. Este fogão já tem quanto tempo? Já está muito tempo. Quanto tempo mais ou menos? Um ano, dois anos? Um ano. Já está um ano o fogão. Esse é o fogão dela. Aqui está a botija de gás. Aqui está o balde d'água. Nesse balde dela tem água. Assim conseguiram dinheiro para comprar a água. E aqui está do jeito que ela organizou a cozinha. Está bem organizada. A casa está bem limpa. Gostei. A casa está bem limpa. Aqui está as panelas dela. Todas as panelas. Forno para bolo. Tem feito bolo em casa? Sim. Tem feito bolo em casa. Está bonito. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. O meu pai, você não tem fogão. Posso no carvão? Faz no carvão. Faz o bolo no carvão, sim. Ela faz bolo no carvão. Aqui é a casa dela. É a sala. O marido saiu e foi trabalhar, né? Não está trabalhando. Foi fazer o que o marido? Saiu? Foi passear? A mãe está incomodada. A mãe do marido está incomodada. Foi lá ter com... Foi no hospital? Sim. Nós estamos aqui com o jovem Renato que mora aqui no bairro Alale. Mora aqui há quanto tempo, mano? Há 15 anos. Há 15 anos no Alale. Me mento. Há 10 anos. Mora há 10 anos no Alale. Mano, o que é viver 10 anos no Alale? É complicado. É complicado? Totalmente. Tem tido várias dificuldades aqui? De alimentação, luz, água e o resto. E nós lhe encontramos até a trabalhar, a montar a porta. Ele é pedreiro. É um jovem com profissão. Não é um jovem que não tem profissão. É um jovem com profissão. Mas mesmo assim, neste bairro, mesmo com profissão, você passa por várias dificuldades. Porque aqui a vida é mesmo dura. Mano. Sim. Não tem água aqui na zona, né? Não tem. Mas como é que fazem para conseguir água? Compram nos tanques? Nos tanques. Tem tipo ali na bobina. Ah, naquela casa tem tanques? Sim, tem um tanque. Água, água e o resto. Assim quanto é que compra o bidão? Sem quanzas. O bidão sem quanzas? O bidão sem quanzas? Certamente. Aí. Mano, nós vamos deixar pelo menos mil quanzas para comprar água, já? Está bem, irmão. Pelo menos mil quanzas para comprar. Só por hoje. Depois a gente vai trazer mais água aqui, já? Obrigado, Pai. Para comprar água, já? Está bem, Pai. Onde sal volta mais, já, papai? Amém. O Deus já se convida. Hoje estamos a dar apenas mil quanzas para comprar água, mas quando nós voltarmos é para trazer aqui três cisternas d'água. Está bem. Mas a primeira casa é minha, Pai. Sem problema, mamã. Vamos trazer aqui água. Sabemos da situação que vocês enfrentam aqui no Alale. Sim, sim. Esta casa aqui é a vossa? Sim, sim. Moram aqui nesta casa, né? Sim, sim. Está bom, mano. Mano, continue aí com o teu trabalho. Obrigado por falar conosco, já? Um forte abraço. Sim. Mano, Adô, com licença. Liga, já lendo. Com licença, família. Nas comunidades é assim que funciona. As pessoas nos seus quintais, embora sejam quintais humildes, tem sempre a capoeira, que é para guardar os animais, as galinhas, quem tem cabrito, põe aí o cabrito. Sucessivamente assim. Vamos entrar. Com licença. Com licença. Pai, boa tarde. Meu pai, como está? Não está bem de saúde? O que o pai tem? Batimento do coração. Batimento do coração? Sim. Há quanto tempo, pai? Olha, há cinco anos. Há cinco anos que o pai sofre com batimento do coração? Sim. E tem ido para o hospital? Tenho. Aqui tem hospital? Aqui? Não, no zango mesmo. Tem ido para o hospital? Sim. O pai mora com quem aqui no quintal? Com a minha família mesmo aqui. Tua família? A esposa? A esposa foi trabalhar. A esposa foi trabalhar? Sim. A cabeça dói muito, o coração bate acelerado. Bate. Acho que a pressão cardíaca tem estado muito acelerada. Tem estado muito acelerada. Mas o pai está fazendo a medicação? Estou. Estou indo aí na farmácia, comprando uma medicação assim. Estou comendo. Sim. O pai disse que tem ido à farmácia comprar medicamentos para tomar. É isso. Então o pai não está se sentindo bem, por isso que estava a descansar? Estava a descansar, sim. Há cinco anos com este problema? Com este problema. Qual é o nome do pai mesmo? Qual é o teu nome? O seu nome é Alberto Cacinda. Alberto Cacinda. Cacinda. O pai é Moixará. Ai, obrigado. Eu sou Tavares, irmão do Cacinda. É isso, é isso. O pai é Alberto Cacinda. Alberto Cacinda. Quer dizer, os Cacindas se encontram hoje. Se encontramos, obrigado, meu filhinho. Obrigado, obrigado, meu filho. Meu pai, nós estamos a fazer fé que o país fique melhor. Obrigado. Vai correr tudo bem. Sim, sim. Viemos aqui hoje pela primeira vez conhecer o bairro do Alale. Obrigado. Não é? Estamos aqui a constatar em Loco. Sim, sim. A maneira como vocês vivem. É. Para no futuro próximo viermos aqui trazer alguma coisa para vocês. Faça isso, meu filho. Faça isso, meu filho. Faça isso, meu filho. Trabalha bem. Pelo menos, já sabemos que vamos trazer também medicação para ti. Faça isso, meu filho. Deus abençoe, meu filho. E como é que tem sido aqui, pai, para conseguir a água? A água aqui, como é que tem sido? A água é nos tanques. Água aqui no tanque? É no tanque, filho. E na casa aqui do pai tem energia elétrica? Nada. É aqui. Aqui é a minha casa aqui. Aqui é os filhos. Aqui é a casa do pai? É, aqui é a minha casa. Podemos entrar na casa do pai? A vontade. A vontade, né, pai? A vontade, podemos entrar, sem invasão nenhuma. Eu como também, João, eu amo a vontade. Exatamente. Eu tenho essa menina aqui, é minha filha. Está bem, está bem. Eu também ficar brincando de entrar aqui. Está bem, está bem, está bem, obrigado. Vamos entrar na casa do pai, permitiu? Sim, sim. Com licença. A gente está bem, sim. Aqui está escuro. Não tem problema. Esta é a mesa. Esta é a mesa do pai, não é? Esta é a mesa. Tem três cadeiras aqui. Exatamente. Em volta da mesa. Aqui é a cozinha, né? Aqui é a cozinha. Podemos entrar, né, pai? A vontade, filho. Obrigado. É, sim. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha, sim. Vocês podem ver as condições da cozinha do papai. É isso. Já. Aqui estão os baldes d'água. É, baldes d'água. As louças. É isso, é isso. Esta é a casa do pai. Do papai. O vento daquinha. Já. Pai, no quarto nós não vamos entrar porque é a tua privacidade, né? Ah, é? No quarto não, não vamos entrar. Não vamos entrar. Não, obrigado. No quarto é a tua privacidade. Não vamos entrar. Obrigado, meu filho. Bom serviço, meu filho. Está bem, papai. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. E o pai mora aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há 20 anos. O pai mora aqui há 20 anos? Cheguei aqui, assim, eu saí do Ambo, cheguei aqui em 2005. O pai saiu do Ambo, veio aqui em 2005. Desde 2005. É, o pai está aqui no Alale há 20 anos. Há 20 anos, desde 2005. A morar aqui no Alale é sem água, sem energia elétrica. Sem energia elétrica. Há 20 anos no Alale, sem energia elétrica. É verdade. Meu pai, desejo muita fé, muita força. Obrigado, meu filho. Deus abençoe. Muita força, meu pai. Obrigado. Já, Deus é fiel. Ah, exatamente. E o pai, são teus netos ou teus filhos? Ah, esses são os meus netos. Os netos. Os netos. Estão bons? Obrigado. Eles estão a estudar, não é? Ah, estão, estão. Ok, muito bom. Estão a estudar. Está bom, muito bom. Amana, como está? Essa aqui é a minha nora. É a tua nora? Sim. Ok. É que teve esse aqui. Ah, o que teve aí os meninos. Exatamente. Amana mora aqui há quanto tempo? Acho que há 9 anos. Há 9 anos? E como eles conseguem lidar com a falta d'água? É um problema grave. É um ser caído no tanque. E nos motoqueiros que nós trazemos. Ah, é? Compramos a... Ou no tanque ou nos motoqueiros? Sim. Tem sido difícil, não é? Sim. No motoqueiro cada 75, 250. Cada 75, 250. Sim. Eles buscam dentro do zábia e vêm e vêm aqui. Viver sem energia é complicado. Sim. Eu vi que na casa do pai tem uma TV, uma TV, mas aquela TV como é que conseguem assistir sem energia? Bem, no momento como chegamos aqui, então tinha uma clara necessidade de querer comprar um girador. Compramos um girador. Até a mãe mesmo, a mãe da mãe, do lado da casa, todo quintal, comprou um girador. Então nós começamos a sobreviver assim no girador. Mas nós vimos que gastava muito. Sim, gasta muito combustível, mãe. Sim. E reparar, então aquela situação toda. Paramos de fazer essa situação. Exato. Então tivemos que dar mais outro passo. Outro passo. Sim, de querer organizar a nossa vida. Sim. Então deixamos os giradores estragados. Então paramos. Algumas lutas, elus. Cada um de chapa não pode meter energia. Nos preguem, não pode meter energia. Não pode meter energia. Não pode meter, sim. Então a tendência de... Eu como sou a primeira nora aqui no quintal. Sim. Então a tendência de nós ainda sair daqui, estamos acostumados a ficar até fora. Sim. Então a tendência de nós sair daqui, depois de acabar se meter teto, Então nós queremos também velar pela situação do pai. Construir um quadro e meter a energia. Energia. Puxar nessa cabine. Então essa é a luta que nós temos. Essa é a luta que vocês têm. Sim. Mas este quintal é vosso, não é? Sim, não. Isso é do papai mesmo. Ah, este quintal é vosso. Está aqui neste quintal. O pai que conseguiu. O pai comprou os terrenos aqui, os espaços aqui, não é? Sim, sim, comprei. Sim. Quando o pai comprou os terrenos, ainda estava no Ambo ou comprou quando veio? Quando veio, ainda tivemos uns anos. Ah, estavas aí no Zango no Projeto? É. Mas no Zango no Projeto, o pai estava na casa de quem? É na casa do meu cunhado. Na casa do teu cunhado, o pai ficou? Sim. Ok. Então ficaste lá um tempo, depois veste aqui no Alale e comprou terreno. Ontem que saiu o esforço para comprar terreno. Terreno. Naquela altura o pai comprou quanto terreno aqui? Aqui. Costou quanto? Era acessível naquela altura? Era acessível. Porque ninguém queria vir aqui. Nada, isso tudo era mata. Era mata. O pai comprou quanto mais ou menos o terreno naquela época? Duzentos mil. Duzentos mil quanzas? Naquela época aqui no Alale. É verdade. E o espaço é grande, pai. Ah, é grande. O espaço é grande. Mas Deus é fiel, vai dar certo, pai. Obrigado. Vai correr muito bem. Muito obrigado. Sim, sim. Com licença. Obrigado. Mano, fique bem, já? Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado, sim. Como é que te chamo, mamã? Obrigado, pai. Amã, como é que te chamo? Amã, está tudo bem? Está tudo bem, papai. Obrigado, senhor. Estamos bom. Sim. Como é que te chamo, mamã? Eu chamo-se Domingas Matias. Dona Domingas Matias. Mora aqui? Sim, mora aqui. Esta é a tua casa? Sim. Aqui é a casa da senhora Domingas? Sim. Aí? Mora aqui há quanto tempo, dona Domingas? É aqui de 80. A dona Dominga mora aqui no Alale desde 86. É isso aí, não é, meu irmão? Sim. Desde 86. E esta é a casa da dona Domingas. Neste momento, ela cozinhou o quê, minha mãe? Mandioca no fogo. Ah, puseram mandioca no fogo, não é? Mandioca. Puseram mandioca no fogo. E vai para o Mata Bicho. É para o Mata Bicho, não é? Para o Mata Bicho, não é? Para o Mata Bicho. Para o Mata Bicho, sim. Podemos entrar para conhecer a tua casa, mamã? Aqui é a cozinha. Sim, podemos apresentar a tua cozinha, por favor. Podemos entrar? Tá, com licença. Sim. Então. Esta é a cozinha. Da senhora. Pode ver, ela está cozinhando aí a mandioca. Fica fora, acompanha. Está cozinhando a mandioca, não é? Na lenha. Vocês podem ver aí o ambiente. Aqui o ambiente. Não é? Tem as linhas aqui, pô. Olha. Está cheio de fumo aqui. Amã, tem quantos filhos? Tem quatro. A mãe tem quatro filhos. Os quatro filhos moram também aqui mesmo? Sim. Sim. Sim, moram aqui também? Não, os filhos não moram aqui. Moram lá na cidade. Ah, os filhos moram na cidade. E como é que tem sido o dia a dia aqui? A água, a energia, como é que tem sido? A água aqui é dependendo dos tanques. A água aqui é dependendo dos tanques? Sim. A água do tanque? Sim. A mãe tem trabalhado muito com enxada, não é? Sim. Sim, veja a mão da mãe. E a enxada. Sim. Você vê a mão da mãe, já tem calo, muito calo, velho. Sim, muito calo, velho. Isso é o de calo, velho. Tem trabalhado muito. Tem trabalhado na tua própria lavra ou... Que pagam para trabalhar? Não. Trabalho mesmo na própria minha lavra. Na tua própria lavra? Sim. Exato. Desde 86 que a mãe mora aqui. Sim, até 86. Poxa, é muito tempo, minha mãe. Então a mãe viu estes ângulos, o projeto a ser construído? Ah, está com mais. Nos encontrou hoje aqui. Nos encontrou aqui? Sim. Pai, como é que está? Estou bom. Como é que chama? Agostinho Ciango. Senhor Agostinho Ciango. Também está aqui desde 86? Deve estar embora na tropa. Eu estou aqui desde 97. Está aqui desde 97? Andou na tropa. Está aqui desde 97. E como é que é o dia-a-dia aqui no Alale? Está normal. Estou aqui com o Moisoba. É uma seca que se vai. Sim. Moisoba, se você trouxer. Eu já vi que me manda aqui. Sim. Os coordenadores mesmo do bairro é que estão andando conosco. Para nos mostrar o bairro, né? Conhecermos o bairro. Porque nós não conhecemos o bairro. Exato. Vem o pai a coxiar. Por que estava a coxiar? Eu estava em marcar militar. Estava na tropa. E o que é que houve na perna? A campanilha, dois tiros. Com dois tiros na tropa. Na perna. Mas não foi no hospital. Não, já estou com o bairro. De onde eu fui lá na Sanzala. Então, eu cheguei na sala da administração da Sanzala. A administração disse, não. Você tem que ir no hospital militar. Sim. O que é que eu fui lá na Sanzala, se você fosse tropa ou não. Sim, sim. E assim que eles me falaram. Ok, ok. No hospital militar. Então, a pão dos tiros na perna. Na perna. Por isso é que anda a coxiar. Pois. Mas quando a pão dos tiros não fizeram a medicação? Estava no hospital do Menongue. Ah, ficaste no hospital do Menongue? Sim. Ok. 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 Meu pai foi um dos sobreviventes também do Crito Carnaval. Eu também lutei com ele no Crito Carnaval. Meu pai é que fez com que a técnica Osaka entrasse no Crito Carnaval. Eu conheço. Osaka é uma arma que trabalha com o sexto, porque eu sou escano. Quem levou Osaka no Crito Carnaval é meu pai. Eu conheço. Ele é que levou. Mas nesta mesma missão, lhe custou a perna dele. Osaka estava no Kambamba. Sim. Eu conheço. Meu pai é que levou a técnica Osaka no Crito Carnaval. Eu conheço. José Maria. Eu trabalho com o Ben 21. Tá bom. Este é um buraco em que eu me encontro. Normalmente a população, para evitar fazer a aglomeração, a amontoação de lixo, cavam um buraco, um poço, em que eles deitam lixo e depois tapam. Quando estiver cheio de lixo, vão tapar com areia para evitar que se criem lixeiras na comunidade, lixeira aí no bairro. Então é uma estratégia boa de poderem manter o saneamento, manter o bairro, a comunidade limpa. É uma iniciativa boa. É uma iniciativa boa. Encontramos este adolescente sentado e ficamos aqui admirados. ele estava a ouvir música, sentado aqui na sombra, por baixo da árvore, a ouvir música. Ele está a comandar o rádio com o telemóvel dele. Imagina que, olha a adaptação que ele fez, ligou uma bateria externa, acho que é a bateria de um telemóvel, não é? Não sei onde é que ele tirou esta placa. E ele fez uma adaptação, põe música, põe na mão, ele consegue... Para. Quer dizer, são crianças que estão com uma mente já bem avançada. Estão lá para frente, mas só precisam de apoio. Nós estamos no bairro Walale, aqui no Walale, onde as casas, a maior parte delas são de chapas. As pessoas aqui, não é? Passam algumas dificuldades, não são todas, mas algumas passam dificuldades. Mas as crianças, do jeito delas, do jeito que elas podem, estão aqui a se divertir, sem fazer mal a ninguém. Estão aí sentadas, então, a ouvir música. A adaptação me deixou admirado, estou aqui admirado, gosto da adaptação. Você que fez essa adaptação? Sim, sim. Como é que você consegue fazer essa adaptação? Quem te ensinou? Ninguém é uma experiência saudável. Ah é? Ninguém te ensinou, é uma experiência saudável. Ah é? Sim. Tem algum familiar que mexe com eletrônica, que é radiotécnico? Não. Não tem? Você conseguiu fazer adaptação? Isso é forte. Está aí de parabéns, já? Sim. Continua assim? Sim. Vivo aqui há 14 anos no Walale. Sim. E como é que é este bairro? Tem água? Não tem. Energia? Energia, vai que não vale. Tem escola pública aqui? Não. Não tem escola pública? Não tem escola pública? Sejam fortes, já? Sim. Sejam fortes. Estamos convosco. Dá um cura aqui. Qual é o teu nome mesmo? Vici. Vici? Sim. E o teu nome? Gassi. Gassi. Estão de parabéns, já? Sim. Boa continuação, filho. É, pai. Muito tempo, não sabe. Parece que já está quase 20 anos. Quase 20 anos aqui no Walale. Hum. Sem água, sem energia. Hum. Não tenho mesmo. Tem de buscar água aonde, mamã? Água? Sim. É, é distante. Quando fomos aqui, estamos mandando buscar água. É? Hum. A mãe está dizendo que onde eles vieram para aqui, para o Walale, iam buscar água distante. Distante. Onde iam buscar água era no Kikuchi. Hum. O povo sai aqui do Walale para buscar água no Kikuchi. Hum. É mesmo, papai. Tem de mandar sair aqui mesmo com tubidão para vir. E até a data presente, não há água canalizada, não há energia elétrica aqui no Walale. Não entendo, pai. Quer dizer, este bairro existe antes mesmo da implementação, antes do Zango Zero, que são os prédios, antes do Zango Projeto, aí, o Projeto do Estado, antes do Zango 8000, antes da Dira. Este bairro existe aqui há muitos anos. Muitos anos, papai. Mas não há água, não há energia. E a população tem passado por várias dificuldades. Essa carência d'água, carência de energia elétrica, tem prejudicado muito aqui a população. É verdade mesmo, meu pai. Temos pedido. Temos pedido. Temos pedido mais. Mas não costumamos dar. Estamos assim. Agora, papai, vamos fazer mais como. Agora, vamos esperar de gênero a saúde também. Você vai sentir pena de fazer isso tudo, pai. É desse jeito que as crianças brincam aqui no Walale. Então, este bairro é nada mais, nada menos do que um parque infantil. É assim. Aqui é um parque infantil. Eles conseguem se divertir aqui. Conseguem passar o dia aqui a brincar, não é? Entre eles. Vão se trocando. Cada um tem a sua vez. Sobe. 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 Yeah. Vou pegar aqui. Sobe. Vai conseguir? Vai. Como é que vocês costumam balançar? Yeah. É desse jeito que as crianças brincam. É praticamente um parque de diversão, não é? Um local em que as crianças ficam a divertirem-se por baixo da árvore, não é? A árvore consegue cobrir do sol. Aqui, como faz muito sol, a árvore consegue cobrir do sol. Mas conseguem brincar aqui no Bailonço. Yeah. Tá, Cuyá? Tá, Cuyá? Tá, Cuyá? Tá, Cuyá? Ele está bem feliz. Tá, Cuyá? Ele está bem feliz. Tá, Cuyá? É o Parque de Diversão. É assim que as crianças conseguem se divertir. Fica bem, amigo. Beleza!